Conquista, de acordo com a polícia, a quadrilha é acusada de homicídio, assalto e porte ilegal de arma. Os homens foram presos durante uma operação da polícia civil. William Jesus Santos, de 18 anos, conhecido como Cachaça, e Jorge Alves Ferreira Júnior, de 22, são acusados de envolvimento na morte do dono de um bar no bairro Pedrinhos, no mês de abril. Com eles foram encontrados dois revólveres e aparelhos de telefone celular. Segundo a polícia, Jorge Alves e William Jesus, também são acusados de participação no assassinato de Delino Thiago Santos, na madrugada do último sábado, perto do parque de exposições, depois de sair de uma festa. O autor do despacho confessou, disse que estava na festa, que dentro dessa festa ele foi agredido, teve uma briga com a vítima, com os parentes da vítima, ele saiu da festa, deixou a esposa em casa, se preparou com a sua arma, levou a sua equipe, o seu grupo. Entraram em táxi, procuraram as vítimas, encontrando ele, desceu do carro, teria feito os disparos e foi embora. Deixaram atrás um falecido e os outros que foram hospitalizados. Três adolescentes também foram apreendidos. Dois deles podem estar envolvidos nos crimes. Na mesma operação, a polícia também conseguiu prender Mariano José Ramos Santos, de 38 anos, conhecido como Jacaré. Ele estava com munição para revólver. Após a prisão, quando nos encontravos no local, o telefone tocou, a gente colocou o telefone no vivo e a voz, o bandido falou alô e tal. E a outra parte falou, venha, passa aqui que a gente pega aqui o marcador de vocês. A gente acreditou que fosse droga quando chegou no local, na pedra, a gente encontrou um jacaré, que estava com um capacete carregando 60 munições de 38. Assim entregue a essa quadrilha. De acordo com o...